A ressonância magnética quântica é a opção para a prevenção de diversas doenças. Eu sou o doutor Zezinho de Abaiara, sou terapeuta naturopata e realizo o exame de bioressonância magnética quântica em diversas cidades aqui no Amazonas. Já foram atendidos mais de 8 mil pessoas com os nossos métodos de terapias naturais com excelentes resultados. Usamos os melhores métodos da medicina preventiva alternativa para melhor lhe atender. A bioressonância é basicamente a interação entre os organismos e as suas frequências. A tecnologia de bioressonância trabalha em colaboração com o biofeedback de dispositivos que são conhecidos como os máquinas cerebrais ou amplificadores psicofísicos. Essa técnica permite a detecção do estado funcional do corpo humano, rastreando minuciosamente condições anormais nos tecidos, células, estruturas de DNA, moléculas ou órgãos. Quando uma célula está saudável, ela gera impulsos elétricos e seu sinal é harmonioso e ressoa de forma livre com outras células do corpo. Se um agente patogênico, como por exemplo, toxinas, vírus, parasitas, metaltóxicos, dentre outros, ele invade uma célula, então o sinal proveniente da célula torna-se distorcido e o aparelho de biofeedback, ele consegue detectar essas frequências. Os perfis dos sinais, eles são medidos por meio de eletrodos ligados ao corpo do paciente, posicionados nas mãos, pés e cabeça. O sistema de hardware ou software desenvolvidos, eles são desenvolvidos por cientistas russos da medicina aeroespacial e alemãs. Ela permite a produção de uma atividade bioelétrica pré-definida de neurônios cerebrais. Com essa atividade, torna-se possível amplificar seletivamente sinais dificilmente detectáveis em relação às flutuações estatísticas e em seguida isolar e decodificar a informação que eles contêm. A bioressonância magnética quântica, ela emite em poucos minutos, mais de 40 laudos detalhados de diversos órgãos e sistemas. O exame mostra os desequilíbrios nutricionais e minerais do corpo. A proposta da ressonância magnética quântica, que é um exame rápido e simples, é capaz de liberar mais de 40 laudos detalhados sobre o estado de saúde das pessoas, com base na energia que move as células, e é realizada em apenas 60 segundos. Durante o processo, onde o paciente segura um bastão de metal conectado a um aparelho, o corpo é escaneado, permitindo que os laudos sejam emitidos. Toda matéria tem a sua própria frequência vibracional, que pode ser mutável e influenciada na presença de diversos fatores, como emoções, pensamentos, estresse, parasitas, micro-organismos, metais tóxicos, radiação, sons aditivos químicos, incompatibilidade alimentar, contaminantes celulares, que juntos ou isoladamente contribuem para o desequilíbrio orgânico e o aparecimento de doenças. Pesquisas evidenciam que toda a informação sobre o estado do organismo está no cérebro, e a biorresonância visa o cérebro subcortical, o maior reservatório de informações sobre o processo em curso dentro de um organismo. O aparelho consegue ver o processo de instalação de doenças antes mesmo que elas existam. Este exame analisa a energia que move as células e é com base nisso que conseguimos ter acesso a vários laudos, como por exemplo a viscosidade do sangue, que aponta se o paciente possui tendência a sofrer um acidente vascular cerebral, que é no caso o AVC, mede o nível de minerais do organismo, consegue ver como está o funcionamento dos rins, avalia a parte endócrina e até mesmo obtém resultados para mamografia e próstata. A biorresonância magnética quântica é um exame que realizamos aqui no Amazonas em diversas cidades para avaliação da saúde física, mental e emocional, sendo considerado um check-up geral dos sistemas orgânicos, com a vantagem de ser uma técnica não invasiva e em dolor. Agende já a sua avaliação, entre em contato para confirmar a sua avaliação. Você pode entrar em contato por meio do WhatsApp, mandar o seu nome, mandar a sua mensagem. E coletamos todos os dados necessários, respeitamos a sua privacidade em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei nº 13.709, de 2018. Ao continuar, você confirma que leu e aceitou todos os termos e a política de privacidade do nosso sistema. E o que é a biorresonância magnética quântica? Ela é basicamente a interação entre os organismos e suas frequências. A tecnologia de biorresonância trabalha em colaboração com o biofeedback de dispositivos que são conhecidos como macros cerebrais ou amplificadores psicofísicos. Quando uma célula está saudável, ela gera impulsos elétricos e seu sinal é harmonioso e ressoa de forma livre contra as células do corpo. O sistema que nós trabalhamos, ele faz a leitura de toda a matéria que tem a sua própria frequência vibracional. E as pesquisas, elas evidenciam que toda a informação sobre o estado do organismo está no cérebro. E esse exame, ele é indicado para pesquisa de infertilidade, programa anti-tabagismo, programa anti-sugar, que é o vício por carboidratos, para o emagrecimento, compulsão alimentar e vício por doces, baixa imunidade, fadiga e falta de vitalidade, performance esportiva, para você que sente muitas dores, desordens da pele, desequilíbrios gastrointestinal, depressão, ansiedade, estresse, alergias, doenças autoimunes, é déficit de atenção, que é a baixa cognição ou perda de memória, o TEA, que é o autismo, constipação intestinal e crônica, vícios, alimentos, drogas, medicamentos, cigarro, enfim, você pode fazer o seu exame de bioressonância magnética quântica, que é realizado apenas uma vez por mês em várias cidades no estado do Amazonas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 92-994-40-1806 para agendar o seu exame, buscar mais informações, e lembrando para você que as vagas, elas são limitadas. Eu sou o Dr. Zezinho de Abaiara, é o meu nome popularmente conhecido, mas o meu nome de registro é José Francisco da Silva, eu sou filiado a Abrat, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, através do CRTHBR 6557. Sou registrado também ao Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, com o RQHJ 02829 Amazonas. Então, estou esperando por você, para você realizar a sua bioressonância magnética quântica.